O Neve, avisa os moleque que eu já volto a chegar com o carro novo, tá? Tá, tá. Demorou? Vou começar aqui. Tá, eu vou avisar que tem... Porque nas vezes não vai estar todo mundo lá. Aham. Meu amigo, é hoje, mano. É hoje que eu comprei meu carro novo, na verdade, meu carro velhinho. Mas, mano, pra mim ele sempre vai ser novo. É meu carro novo, rapaziada. Mano, que chevetinho bonitinho, velho. E hoje, mano, eu vou mostrar meu carro novo com meus amigos, velho. Sim, eu acabei de comprar esse chevette aqui. Eu achei ele num ferro velho, rapaziada. Juro. Mano, esse aqui é meu chevetinho novo, rapaziada. Ele tá meio rebaixadinho. Ele tá meio ruinzinho de funcionabilidade e tudo mais, mano. Mas não tem problema, tá ligado? Pode ver quem não viu no vídeo de ontem. Ele só abre a porta por dentro. Não tem maçaneta. O bagulho de vidro também tá ruim de subir. Mas, mano, vamos pro que importa, tá ligado? É o seguinte, rapaziada. Hoje, agora, nesse momento, eu vou mostrar meu chevette novo com meus amigos. E eu quero ver a reação deles, tá ligado? Eu quero ver a reação muito deles. Porque, velho, na moral, eles pensou, gente. Eles tinham pensado que era um carro novo que eu tava procurando, tá ligado? Só que, velho, é um carro velho. Como vocês podem ver aqui, mano, quem não viu no vídeo passado. O volante tem esse jogo aqui, ó. Tá ouvindo? É meio básico. Só que, pra ele andar pra frente, o volante tem que estar meio de lado assim, tá ligado? Mano, vou ligar aqui pra vocês verem. Mano, pegou. Tem um contagiro aqui também, ó. É, moleque. Carro... Mano, carro top, tá ligado? Tá tudo certinho, menos o espelhinho aqui. E o cinto não tem onde... Não tem os travos aqui. Mas não tem problema, mano. O carro é assim mesmo, todo mundo tá ligado? Velho, na hora que eu chegar em casa com esse carro, eu quero ver a cara, a reação dos meus amigos, tá ligado? Mano, já vou partir. Vou colocar a primeirinha. Aí, foi. Baixar o treino de mão. Ele é meio ruim, tá ligado? Ele fica dando umas falhadinhas, mas não tem problema. Agora foi. Mano, o volante dele é em direção hidráulica, vocês estão ligados? É meio durinha. Ai, mano. Tem que passar a marcha. Passei. Difícil, mano. Difícil andar com ele. E, ó, ele andando reto, ó. O volante é meio torto. Mano, então... É, é isso aí mesmo. Eu vou chegar em casa... Meu Deus do céu. Eu vou chegar lá em casa, rapaziada. Com o meu charbertinho novo ou velho. Mano, vai ser nervoso, tá ligado? Qual que vai ser a reação dos meus amigos ao ver o meu carro? Mano, vocês acham que eles vão dar risada? Comente aí, velho. Comente, porque, velho, é agora. Passar a primeira marcha. É, moleque. O charbertinho tá andando. Uhul! Mano, ó o lago. Mano, bem bonito. É, filho. Tô dando um rolezão com o meu carro novo, rapaziada. Mano, que louco, velho. Olha o meu charbertinho meio torto. Tortinho, tortinho. Ele dá umas falhadinhas assim pra subir? Dá, mas é normal, coitadinho dele. Aí, ó, tá subindo, ó. Aí, ó, que top. Mano, nervoso. O rolante dele só tá meio torto aqui um pouquinho, mas também não tem problema. Não vai julgar meu carrinho, né? O carrinho é top, mano. Aí, moleque. Você é louco, mano. Vamos chegar lá em casa. Assim que eu chegar lá, vamos ver a reação dos meus amigos, velho. Aê! Cheguei, moleque! Cheguei! O Renan foi lá comigo buscar, então ele já sabe. E aí, Renan? Chamei eles, mais ou menos. Hã? Chamei, então tá o Gui, o Thiago e o Renan. Não, demorou. Mano, eu vou parar o carro aqui. Eu esqueci aqui do barulho. É, eu vou desligar aqui. Ai, meu Deus do céu, para. Calma, vou deixar engatado já. Já desce. Mano, meu carro novo. Mano, meu carro novo tá na garagem, moleque. E aí, ó, essa Mercedes velha aí, ó. Aquele camaro bambu ali, ó. Nossa, suspense. Por que tu não tá esperando ter um carro novo? Eu falei assim, ó. Acho que deu certo o bagulho do Léo dele. Sério? Nossa, que carro você quer? Um camaro conversível? Não conheci o que eu sei. Entendi. Todo mundo achou. É um carro novo, meu carro novo. Rapaziada, tá todo mundo aí? O que aconteceu? Mano, comprei meu carro novo, moleque. Não, comprei mesmo. Tá na garagem, Altão. Não, todo mundo. Mas pensa no carro, velho. Não, na moral, velho. É uma cara pior de um camaro novo. Aí, ó. Olha aí. Não, na moral, viado. Não, vem ver, vem ver. Não, é de verdade, viado. Eu quero ver tipo assim. Eu venci, viado. Comprei o boneco, quer ver? Nossa, minha... É um grande! É um grande, é um grande! É um grande, é um grande! Falou, viado. Você falou. Tem turma, viado. Eu vou entrar de palito, viado. Vai abaixar a janela, depois... É por dentro que abre. É, entrou aí. Mano, na moral, velho. É assim, entra. É, entrou aí, Gui. Ó, ó, Léo. Não quer abrir a porta aqui. Tem que abrir, mano. Abriu? Mano, tem turbo, viado. Gostou, velho? Vai abaixar o vidro de novo aqui, ó. Abaixar o vidro? É turbo? É turbo, mano. É turbo, mano. É turbo, mano. Tem que chegar aqui, ó. Tem que chegar aqui, ó. Tem que chegar aqui, ó. E as turbos aqui, ó. É, é. Para, vai quebrar, velho. O quê? Já peguei um teto. Sai fora, ô. Não, eu não quero. Ai, do meu, mocarola. É um puto seis, né, Boa? Não, é top? Mano, que seguido que eu vi isso? Eu não sei, não, abriu. Eu acabei de comprar o carro, mano. Vamos abrir então, vai. Vai que tem alguém morto aqui. Nossa, mas ninguém abre então, eu, Flávio. Não sei, eu tenho que ir dentro do porta-masse do Xerbet V. Xerbet V é o rabo. Xerbet V é top. É novo o carro? É meu carro novo. Abriu? Vem com stack, cara. Eu ouvi assim, eu, no comentário. Vou comprar no carro velho. Vou comprar não sei o que velho. Mano, na moral. Mano, tem sangue aqui. Marca de sangue, viu, Léo? Isso, eu não lembro. Olha, não é por nada, não, mãe. Que Xerbet V é o jeitadinho, mano. Nervoso, velho. Que Xerbet V é o jeitadinho. Tipo assim, não vai achar um zero porque... Você vai reformar, não? Vamos reformar? Não. Aí você vai pro Renato destruir isso aí. Como assim? Não. Não, tá maluco? Não, olha aí, velho. O motorzinho dele é jeitadinho. O motor é a pé. Não, gostou, Titi? Ah, mano. Eu tava esperando o Camaro. Camaro conversinho. Não, mas tipo, sei lá, é legal, mano. Um carro desse aí pra todo mundo. É, mano, é nervoso um carro desse. Eu vou comprar um carro velho também, não. Você quebrou já? Vou comprar um carro velho na briga de bate-bate, então, mano. Duvido, mano. Olha isso, viado. Nossa, que motor pequeno, mano. Esse motor tá sudando, hein? O que que rolou? Motor pequenininho. Parece tãzinha. O que que é isso aqui? É pra fazer a carne? Que que é a frigideira? A gente esconde. Para de isolar meu carro. Mano. O viado, eu falo, é o Chevette, o Chevette tá ajeitadinho, mano. Não, tá da hora, rebaixadinho. É o último do outro e pegou. É, né? Pai, já teve um... Nunca quis fazer. Já tive um tubarãozinho. O que que é isso aqui, pai? E se essa panela aí? Essa panela é o cabeçote. Cabeçote? O que é o cabeçote? Isso aqui é o cabeçote, ó. Isso aqui é a tampa de ar. Tá entendendo, hein? Não, o cabeçote é a tampa. Não, não é por nada, não. Tá legal? Não, tá da hora, mano. Eu quero dar uma boca, Léo. Não, todo mundo vai andar. Antes eu fazer o... Vai, vai, vai. Ô, tem uma barata que tá lá dentro do carro. Acabei de comprar o carro, veio com uma barata. De uma barata? Como chama a barata? Kelvin, chama ela de Kelvin, mano. Não, Jeremias chama a barata, né? Já deu o apelido pra ela. Como é que é? Cê no buraco. Ô, Elton, vai quebrar já, Elton. Já deitam, viado. Vai sair um rato desde dentro. Esse é o carro que eu vou ficar olhando, mano. É, Elton, quer dar dor de cabeça agora? Ó, demônio. É, é filtro kayene, filho. Deixa sem filtro. Não, tá maluco. Ah, gostei da cor nervosa. Não, é nervoso. Só que é o seguinte, vocês vão andar, todo mundo vai andar, mas o objetivo desse carro aqui é deixar conversível. O quê? É, mano. É, mas é um carro conversível. Cortar ele? Vou cortar ele, ó já tem até o cara que vai cortar, Ti. Mano, na hora que eu comprei, o cara já falou, eu corto pra você agora. Não, calma. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui. Ajuda seu transmissor aqui, tem que mexer no vidro. É, ô Renato, não tinha dinheiro pra comprar, eu acabaram com a conversa e vai cortar logo. Aqui. Não, não, não passa a pita não. A pita segura. Engatou a marcha, engatou a marcha, deixa aqui. Engatou, engatou a marcha, engatou a marcha, bem, bem forte. Calma aí, deixa o Leo filmar. Deixa eu ver, ai, cabeça na câmera. Deixa eu ficar bem forte. Vamos ver se o vidro é bom. Cês tão destruindo o meu carro, meiaço. Não, porque não. Cês tão destruindo o meu carro, meiaço. Eu vou te dar o super bonde, Leo, vou te dar o super bonde. Obrigado, mano. É o documento, olha o tanto de documento. É do mesmo dono desde a V12. Nossa, não pagou nunca. Não, tá tudo pago, oxe. Não, é tudo dele o documento. Para, meu. Ô viado, tu tá louco? Tu carro tá descendo. Puxa o pé de mão, louca, porque o Gui desengatou. Ô, na moral, deixa eu falar. Sabe qual que vai ser a regra do carro? A primeira regra, Tirene. Olha que ideia, louca. Eu vou cortar ele, né? Deixa eu fechar a porta, Titi. Qual que vai ser a primeira regra? A primeira regra dele, ninguém vai entrar... Oxe, onde... Ninguém vai entrar pela porta, mano. Eu vou soldar a porta e vai entrar só por cima. Sabe aqueles carros que você entra assim, ó? Por cima. Não, mano. Vai ter que cortar aqui, Fih. Que, ó. Então, vai ter que cortar... Vou cortar tudo? Vai sair o vidro aí, Renan. Vai sair o vidro, Renan. Meu Deus do céu. Não, vou encaixar pra você, ó. Pera aí. Não, se você arrancar o vidro fora, vai chover dentro do carro daí. Pô, que ele já é rebaixado, né, mano? No carrinho. Que legal, mano. Não, ele já... Eu acho que tem mole esportiva. Ah, mano. Eu lembro com um chevette, mano. Nervoso, né, mano? Eu sou eu. É igual o Mário. Eu sou eu de muita gente, eu quero ter um chevette, mano. Sim, mas esse aqui eu achei no ferro velho, não presta. Não presta? Isso aqui não é pra pessoa que quer a chevette, não. Mano, a pessoa que quer chevette... Pra arrumar o preço do camaro, pra arrumar isso aqui. Não, na moral, isso aí é pra dar... Pra gente brincar, né? Ó, símbolo de camaro tem. Não, é quase um camaro isso aí. É... É o camaro das antigas. É o camaro das antigas. É da Vox, esse carro? Eu vou colocar um aerofone no seu chevette. Pra pôr, mano? Ô, na moral, eu vou pintar esse carro. Aí eu vou colocar rodão. Aí eu vou colocar faixa de camaro, né? Vou deixar conversível. Vai ver se eu não sonhei pro bebê. Rapaz, eu tô vendo até o primeiro vídeo. Trolei meu amigo pro carro velho. Sai daí, ô. Isso vai acontecer, viado. Você já pode... Ó, ó, você vai dormir hoje? Amanhã você já vai acordar com uma surpresa. Você pode ter certeza, viado. Ah, os caras já querem quebrar o meu carro, mano. Os caras já querem trollar ele. Olha que carro bonitinho, mano. Só que o Renato já até falou aqui, já que... Ah, não, viado. Calma. Não, 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 não. Já que você falou que vai cortar o carro, deixa eu não ir. Já vai chamar a lenda, foi ele já. Não! Você sabe que você vai ser trollado, mas... Pisa, velho. Pisa no freio, pisa no freio. Pisa no freio, pisa no freio. Vai, entra dentro do carro, pisa no freio. Meu Deus, viado, tô no carro. Não, não. Tira um arrolho do campo da embreagem nova. A melhor coisa, galera, se não vai pegar, não vai pagar mais o IPVA. Isso, tirei. Não precisa mais passar o IPVA. Não, tudo te zoa gordo. Então, mesmo. É 100 anos pra regularizar o documento. Todo ano, 100 anos. Todo ano? Nossa, olha aí. Não, não, não quebra não o trubo. Nossa, mano. Ah, tá normal o freio, ó. Não, pisa, pisa no freio. Tira o pé. Nossa, essa calça bonita. Agora que eu vi. Nossa, que calça linda, Renato. Eu quero. Tá já na loja disponível para venda? Não, não. Esse aqui é segredo, filho. Nossa. É, Léo, tá normal o freio ali, Adam. Não, mas acelera e freio. É, acelera e freio. Tá caindo o carro pra trás, sabia, né? Não tá normal, não. Você não tá sentindo o carro. O carro tá tampado aqui. É que felizinho. Cê tá vendo? Não. Mano, percebe. É que tipo, o freio lá embaixo... O freio é em cima e o acelerador lá embaixo. Não, mas que é normal. O fusca da minha irmã também é assim. Ah, então tá acostumado. Olha lá, velho. Tá com o volante do Monza. Fiquei. Nunca vai me voltar no cantinho. Ô, Renato, deixa aí, velho. Não era pra você quebrar, já. Vou até inventar. Vé, que eu não andou com ele. Tem que andar com ele assim, ó. Certo? Não, velho. O vídeo vai fazer no rolê, vai ser engraçado. Vamos dar um rolê já amanhã? Vamos, mano. Eu acabei de pegar o carro, tem que pegar as manhas dele, Renato. É. Destruiu já. Ah, deixa esse bagulho. Não funciona a buzina. Coloca só essa parte aqui, ó. Aí já era. É? Eu tô com medo desse rolante. A gente tá desmontando, João. Tá grudado só por essa cara. Olha, tem torresor aqui também. O rádio roubaro, mano. Para, para. Não, não, eu não vou. Aí, ó. Arrumou, arrumou. Continuou relando aqui. Eu vou arrancando na parte, viado. O rádio roubaro. O rádio roubaro já. O rádio era mais caro que o carro. Oi, que viado. Aqui é um compartimento para guardar os câmbios. Para de arrancar as coisas do carro. O cinto é com a segurança que tem. Ô, coloca o cinto. Cadê o cinto? Cadê o cinto? Cadê o cinto? Quer vender o carro para mim? 10 a 1 agora. A vista. Sai fora. Cargo caro pra caramba. Cargo caro pra caramba. Mano, essa pide isolante que tá fazendo alguma coisa. Olha, me deixa até o pide isolante aqui sobrando, ó. Pra casa da rua, ó. Não, já cola daí, né? Aqui as ferramentas aí num alicate arando. Ô, Renato, desgramado. Isso aqui funciona, viado. Ah, não, mano. Renato do céu, velho. Eu não fiz. Ai, caiu. Eu não fiz. Renato, injetor. Eu tirei o pide isolante e caiu. Caiu, caiu. Tá quebrando o carro, né? Ah, Renato. Ah. Vai dar um pouco aqui. Vai dar mesmo. Vai pegar fogo, viu? Meu Deus. Coloca o pide isolante aí, ó. O Renato tirou o pide isolante. Eu queria saber que tinha, mano. Oi, você ia pedir um anjo tá aqui. Tem a praga pra segurar alguma coisa. Tá parecendo seu camaro, né? Seu rabo. Nossa, tem outra parte, né? Mano, namorado. Eles tão destruindo, velho. Que tá acabando. Pega o super bonde lá, Renato. Ai, meu Deus. Ah, mano, é nervoso. Só que não pode destruir. Tem que ir. Coloquei o camaro. Agora já era, viado. Tem alguma coisa coçando nos olhos. A barata. Entrou a barata do Thiago. Entrou a barata do Thiago. Ai, mano, não aguento mais, velho. E aí, Tirene, gostou do carro? Bonitinho? Leozinho, aonde o camaro vai, esse vai também, meu filho. Vai, vai. Verdade. Faz drift. Vai. Meu Deus. Opa. Ah, esse. Pegou. Não, pegou. Parece que não pega. É alto. Ó, ele é tração traseira, não é? É. É, tração traseira esses carrinhos. Não, pra ter drift. Não, nervoso, né, Thi? Nossa, né, mano. Ô, Tirene, pra trás, Thi? Meu Deus do céu. Ó a porta, ó a porta. Vai fechar a porta. Ai, vai pegar a porta. Ô, Thi, vai pegar... Não! Mano, não tem freio, velho. Você sentiu o freio dele? É estranho, né? Não tem, não tem. Eu falei, nossa... Eu já falei. É, mesmo? É, é. É, é. Aqui não. Tem ar condicionado ou não? Ah, tem. O vidro se abaixar. Vai, dá... Duvido você comprar o carro, velho. Vai, não, foi uma carrinha de bate-bate. Pelo final, Léo, faça os vídeos aí. Não, vai fazer um bate-bate, mano. Demorou. Último carro vai ficar funcionando, ganha. Demorou pra ser irmão. Não, fecha então, mano. Demorou, então, velho. Não pode ter, mano, carrinho, achei bonito. Deu... Deu uma bomba, mandar? Se estiver chovendo... Faz drift. Eu também acho. Nessa falhadeira que tá? Ah, falhadeira tá seu carro ali, parado. Parabéns dele. Nossa, valeu, mano. O Renan é que foi comigo, mano. Nossa, ele sabia disso mesmo. É, ele sabia. Ele que pulou o carro pra sair da... Não. Pegou de... De primeira? Não, não foi de primeira. É, só que nós não viu ele frio ali, né? Vamos fazer uma thumb bem diferente, mano. Tipo, nunca ninguém fez uma thumb em cima do carro, meu irmão. É, mano, vai, sobe ele, sobe ele, sobe ele, sobe ele. Sobe, 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 sobe. Vai, 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 sobe ele. A thumb do carro vai ser essa, galera. Eu vou tirar a thumb. Em três, dois, um, e... Tirei a thumb. Renato. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não ia deixar conversar. Ah, então... Vai, então. Não, aqui é o martelinho de hora. Aqui é o martelinho de hora. Eu quero subir aqui também. Eu quero subir aqui também. Vou colocar aqui, velho. Vai cair. Vai cair. Não, não, não. Não, não. Não vai cair eu. Olha isso, filha. Mano, vai tombar. Vai tombar, velho. Vai tombar, velho. Vai tombar, velho. Vai tombar, velho. Calma. Eu vou cair. Deixa eu sair esse palarzinho. Nossa, o Renato... Não. O Renato tá sentindo em casa. O cupim. É, o acerto aqui, ó. Ele conheceu muito, velho, ó. Esse carro vai dormir do jeito, vai conhecer de ouro. Vai, vai, vai. Vai, Guil. Martelinho de ouro. Sai daí, ó, gordão. Ai, 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 ai. Tô bem no prêmio. Vamos ver se volta. Aula de martelinho de ouro com o Thiago aí, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Turbe, ó. Vai ter que deitar lá e botar os pés. Vai ter que virar com ponta cabeça. Aqui, vai lá, martelinho. Vai, eu ganho as martelinhas de ouro. Chuta, chuta. Mas chuta daqui, Gui. Da Kid Straser primeiro. Não, Gui. Isso aí, ó. Vai. Boa, boa, boa. Aê. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Que galera, mano. Nossa. Tá meio torto. No meio. No meio. Aê. Vai, 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 vai. No cantinho aqui. Nossa. É, não. Mas massa, massa, massa. Gostei. Não, nervoso, mano. Eu curti. Vocês curtiram, rapaziada? Vocês curtiram, gente? Curtiram. Mano. Agora eu quero... Mas só um pouquinho também. Tá maluco, mano. Peraí. Quer dar uma pisadinha só? Não, não é pra... Então, mano. Tô te avisando, mano. Tô zoazão. Quer dar uma pisadinha, Renanzinho? Só... Não. Só uma pisada. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Renan, quebrou já. Porque vai cortar o teto, mano. Que dá dó. É, né? O quê? Não, o Renan já quebrou. Já faz tempo. Rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui se você quer, mano. Se você quer todo mundo dirigindo aqui. Vai ser muito engraçado. Eu vou amar. Eu vou te cagar de rir. Mano, vai ser nervoso, não moro? Vai. Então, mano, deixe muito seu like se você já quer logo esse vídeo. Mano, o quê que eu posso falar mais que vocês querem ver? É isso, né? É isso. Vai dando ideia. É, vai dando ideia, mano. Eu vou cortar o teto. A gente não costuma fazer nada que vai fazer com esse. Isso. É um carro diferente. Tipo, tudo que a gente faz com esse, com esse que vocês querem que faça, a gente vai fazer com esse, entendeu? Esse aqui... Você vai poder fazer mais. Tipo, bota fogo no carro. Não. Quero cem mil likes nesse vídeo, mano. Cem mil. Cem mil likes? Eu também, mano. Dá uma ideia, tia, pra fazer com o carro. Então, eu vou falar pra todo mundo fazer. Não, se eu falar, você já vai... Deixa comigo. Tá bom, então. Vixi, Maria. É pro seu ou pra mim? Pros dois. Pros dois. Lógico que não. Vou levar um do oelho pra passar no radar correndo? Lógico que não. Nem corre. Nem corre. Rapaziada, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do meu carro novo. Se você gostou, deixe muito seu like, mano. Porque agora esse carro aqui a gente vai brincar, vai dar risada, vai ser um vídeo muito engraçado. É isso, vou deixando aqui, valeu, falou, fui